É isso aí galera, aqui o Wilson chegando com mais umas dicas de pronúncias, de palavras em inglês. Olha só, aqui no centro do vídeo, uma palavra em inglês. Uma palavra em inglês e ela se lê dessa forma. Ui, 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 tá certo? Se lê dessa forma, uma palavrinha em inglês. Mais uma vez o Wilson, ui, 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 ui. Bom, tá aí, essa foi a próxima palavra e o significado dela, ó. Significa, no português, significa nós, nós, tá certo? Significa nós. Vamos para a próxima palavrinha. Próxima palavrinha, ó, já tá na tela. Bom, essa próxima palavrinha se lê, né, dessa forma. WANTE, 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 WANTE. Uma palavrinha em inglês, né, para não ser dessa forma. WANTE, 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 WANTE. Bom, já aprendi o significado, né, a pronúncia, vamos para o significado. Vamos para o significado, essa palavra, no português. Ela tem o significado, é uma palavra em inglês, né, mas ela tem o seu significado em inglês. O significado em inglês significa, querer, querer, então, a palavra, ó, vamos lá, WANTE, 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 em inglês, né, a palavrinha WANTE, em inglês, no português significa, querer, querer. Tá certo, galera? É o Lúcio chegando com a palavrinha deles, aulas, dicas de pronúncia para iniciantes. Vamos para a próxima palavrinha. Próxima palavrinha já está na tela, galera. Olha só, a próxima palavrinha é em inglês, né, em inglês para iniciantes. Dicas de palavras, dicas de pronúncia de palavras, dicas de pronúncia de palavras, aqui no canal Wilson Souza, tá certo? Vamos aqui, ó, uma pronúncia. Essa palavra se pronuncia dessa forma, ó, o eu, 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 o eu. Estão pronunciando em inglês, o eu, o eu, o eu, tá certo? Já aprendemos, já, o significado dessa palavra, né, vamos ver o seu significado, sua tradução em português. Para o português, ela tem um significado. Significa, olha, em português, em português, a palavra significa vai, vai, vai em português. Então, a palavra, o eu, o eu, o eu, em inglês, no português, ela significa vai. Vai, vai, vai. Então, o eu, o eu, em inglês, no português, ela significa vai. Vamos para a próxima palavra, aqui, nas videoaulas do Wilson, conhecido como rapidinhas. Vamos, vamos procedindo, galera, com mais uma palavrinha, né, olha só, a palavra é inglesa, essa palavra se lê dessa forma. Ela está no singular, repare que ela está no singular. A palavra, here, palavra é em inglês, né, here, here. A palavra é em inglês no singular, né, essa no singular, e ela significa, galera, no português, ela significa aqui, né, aqui, ó, aqui. Aqui, tá certo, no português, no português, no português, então, a palavra here, no inglês, no português, ela significa aqui, tá certo, repare que ela está no singular. Agora, 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 ela no plural, ó, here, 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 no plural, repare o S aqui, ó, deu certinho, ó, o S, lá está sem S, lá, aqui, ó, então, lá, aqui sim, está no singular. já aqui, ó, está no no plural ele tem um S ele vem acompanhada de um S então RIR RIR RIRS 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 chama pelo S RIRS tá certo? e o significado dela significa, ó aqui, né aqui ESTA é ESTA certo? aqui, ESTA então aqui, ESTA então RIRS RIRS no plural RIRS no plural significa, aqui, ESTA ESTA RIR RIRS um singular significa aqui tá certo, galera? vamos para a próxima palavrinha olha só, a próxima palavrinha já está aqui na tela, né é em inglês, né se lê dessa forma, ó ISTRETE 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 tá certo? isso no inglês é uma palavra em inglês vamos para o significado no português lá tem o significado então quando você vê essa palavra aqui ISTRETE ISTRETE no português você já vai saber que ela significa RUA então RUA 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 então RUA vai ser a rua aí do seu bairro, né o arroa de outras cidades né então a palavra é ISTRETE ISTRETE em inglês no português significa RUA 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 a palavra é em inglês e vamos à pronúncia bom, essa palavra é se pronuncia dessa forma é uma palavra em inglês, né mas se pronuncia dessa forma é COLLECTION 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 é dessa forma que pronuncia essa palavra a palavra em inglês COLLECTION COLLECTION Beleza? Pronto. Já aprendemos a pronúncia, né? Essa palavra é em inglês. Vamos agora saber o seu significado. Então, o significado é português. Então, no português, significa coleta, coleção. Então, no português, essa palavra, essa palavra, collection, significa coleta, coleção. Beleza, galera? Então, quando você vê essa palavra aqui, collection, no inglês, você vai saber que no português ela significa coleta, coleção. Bom, vamos aproveitar e vamos para a próxima palavrinha, bom. Continuando aqui, né, com as dicas de pronúncia de palavras, aqui no centro do vídeo, mais uma palavra em inglês, né? Como se pronuncia o uso? Bom, essa palavra se pronuncia dessa forma, galera, ó. Então, A palavra é em inglês, né? A palavra é em inglês. Estamos pronunciando aqui nas dicas, né? Para quem é iniciante no inglês. Olha só, a palavra, Camunication. Camunication. Bom, pronto, já aprendemos a pronunciar, né? Essa palavra, Camunication, no português, no inglês, perdão, no inglês. Só que ela tem um significado no português. No português, ela significa, galera, comunicação. 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 Estão compreendendo, galera? Estão compreendendo comigo? Eu sou chegando aí com suas dicas, né, de pronúncias em inglês aqui no canal. Então, sei que não é inscrito ainda, né? Preparou que um canal tem na plataforma. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. E ativa o sininho aí, notificações para receber os nossos conteúdos. Então, aqui, ó, a palavra, né? Camunication. Camunication. Camunication, em inglês, no português. Significa, comunicação. Comunicação. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima palavrinha, hein? Vamos para a próxima pronúncia de palavras. Olha só. A próxima palavrinha já está no centro do vídeo, né? Vamos prosseguindo aqui, ó. Vamos prosseguindo com a nossa pronúncia de palavras em inglês. e o significado em português, a pronúncia em inglês, e o seu significado em português. Então, vamos aqui, ó. Aqui no centro do vídeo, ó, a palavra... Composition. 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 Em inglês. Aí alguém pode levantar o sininho. Ah, o senhor é compositionão? Não. Não pronuncia dessa forma, não. Ah, o senhor é compositionão? Não, não é dessa forma, não. A forma correta de se pronunciar essa palavra é composition. 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 Em inglês. Composition. Pronto. Já que aprendemos a pronunciar essa palavra, né? Que a palavra é em inglês. Vamos saber o seu significado no português. No português é o significado. E se eu usar o significado em português, significa, ó, galera, ó. Composição. 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 Tá certo? Composição. Composição. Então, a palavra composition. Em inglês, né? A palavra em inglês é composition. Pronuncia dessa forma, dessa palavra. No português, ela significa composição. Essa palavra no português significa composição. Composição. Vamos para a próxima palavrinha, ó. Para a próxima pronúncia de palavras. Não dicas de pronúncia para quem está iniciando nesse momento. Continuando aqui, galera, ó. Com as nossas pronúncias de palavra em inglês. Nossas dicas aqui, né? Para você que está iniciando. Isso é muito importante. Bom, aqui, ó. Uma palavra aqui, ó. Certo do vídeo. E ela se pronuncia dessa forma. Comperation. 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 Vão saber o seu significado Elas estão significadas em português Elas estão significadas em português Então, essa palavra Comprehension No inglês Está significada em português No português, galera Ela significa Compreensão 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 no português Está certo? Entendeu? Essa palavra aqui, galera Em inglês A palavra Comprehension Em inglês No português significa Compreensão Compreensão Vamos para A próxima palavrinha Continuando aqui Continuando com a nossa Pronúncia de palavra Em inglês Olha só Uma palavra aqui No centro do vídeo Vamos aqui A pronúncia Confirmation A palavra Confirmation Aqui no centro do vídeo Então, se pronuncia Então, se pronuncia Essa forma Confirmation 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 Então, a palavra Em inglês Confirmation 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 Tá certo? Confirmation Bom, essa palavra Confirmation Em inglês Ela tem um significado No português Ela tem um significado No português Em português Ela significa Ela significa Galera Confirmação 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 Então A palavra Confirmation Em inglês No português Essa palavra aqui Significa Confirmação Galera Entenderam? Bom, essa foi mais uma Dica de palavra Para quem é em ciência Para quem está começando Agora, né De hoje E Antes de terminar Eu gostaria de Pedir, né Fazer um Pedir o favor De todos vocês Ali, né Se deparou Com o canal Na plataforma É Se inscrever No nosso canal Ativar aí O sininho De notificação Para receber Os novos vídeos Que eu não vou postar Aqui, né E deixar o seu like Compartilhar aí Com seus Amigos Um forte abraço E até O próximo Conteúdo